E aí, pessoal, hoje estamos aqui no PES 2013 pra fazer a partida entre Liverpool e Real Madrid, moleque. Vocês estão ligados que eu fiquei bolado pra caraca ter perdido aquela partida lá no PES 2018, né? Então aqui vai ser a revanche do bagulho. Prepara o seu coração aí porque eu tô nervoso pra caraca porque eu não gosto de perder nada do bagulho não, né? E aí, tu vai ganhar de mim? Não vai ganhar nada. Deixa que eu responda. Vai ganhar não. Eu vou ganhar nessa merda aqui porque não perde 2013, moleque. O olho tá como? Vamos lá então. E já no início do vídeo, pessoal, quero pedir vocês aí que deixem o seu like aí, tá ligado? É, e também deixa a sua opinião aí pra ver quem vai ganhar essa partida aí na vida real, né, mano? O Real Madrid fez uma campanha incrível, o Liverpool também, no último vídeo até hoje. Eu não tive a resposta pra ver quem vai ser campeão ou não. Vamos lá, deixa aí nos comentários aí vocês aí pra ver quem vai ser campeão nessa Liga dos Campeões, né, cara? E aí, tá preparado? Sempre. Ah, vamos lá então. Vamos ver quem ganha nessa merda aí. E aí, tá preparado? Vamos lá então, pessoal, pra essa partida aí. Nem gostar de passar. Cristiano Ronaldo. Já? Penalidade máxima! Reclama não, cara. O Real foi ensino do juiz. Por que não foi pênalti? Não foi pênalti, eu rolei pro cara do lado, cara. Ah, eu já tinha soltado a bola, olha lá, ó. Já tinha soltado a bola pra rolar pro cara. Vai pra cobrança do pênalti. Deixa-se fazer o primeiro! Ele tem que guardar o dele na partida. Ué, esse cara já tanto lá quanto aquele que faz um gol, velho. Ele foi o primeiro a fazer gol Olha quem foi o primeiro a fazer gol agora Pra quem falou que o jogo ia embaçar pra mim Tá cansado que os olhos Mas tá arrumando nada Tem que dar pra isso Pô de cara pro crime Meu Deus, dei mole na marcação Quem fez o gol? Salat, 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 Salat Tinha marcado já o Cristiano Ronaldo Por que ninguém marcou? Até dá pra chutar no gol Aí, batia, deu errado, mano Não, filho, faz esse gol, rapá Pô Pai, era a chance dele Pô, mano Seu o que, velho, é muito ataca Pô, mané Meu Deus do céu Pô, mano 22 minutos ainda Pra fazer o corte Ué, tá impedido, mano? Ué, não entendi nada agora Que livre, parou, tomou Parei o jogo todo agora Eu também Eu também Então o goleiro parou Eu achei que era pênalti Eu achei que tava impedido Pênalti não, impedido Quem fez o gol Quem fez o gol? Eu ganhei Não desperdiça a oportunidade E agora termina o primeiro tempo O jogo tá aqui assim, meu Deus Sério? Porque o Real Madrid se chutou duas vezes Eu acho que é uma liga Vamos lá, Liga Vamos ganhar essa parada aí, velho Começa a segunda etapa Vamos na liga Olha quem passou E aí fica O cara na frente da marcação não pegou, cara. Ele tava batando bem aqui. O Klein tava na frente e o Cristiano Ronaldo não foi. Isso! Meu Deus, olha lá. Eu não acreditei naquela hora ali não, voltei a bola, olha lá. Eu achei que você tava perdido. Meu Deus, que velocidade, hein? Bate o gol, meu filho! Bruça lá! Tá jogando muito. Ele cabeceou, só como o Zé estava vindo pra cima, ele atrapalhou. Olha lá. Meu Deus do céu, não tá saindo um voo mais, cara. Quem tava no voo, a gente se liga de você. Quem salvou? Já lá, meu Deus! Vamos! Cristiano Ronaldo no contra... Ah, na marcação! Vamos, Firmino! Quarenta minutos e meio. Olha aqui do atacado, ó. Aí que é o perigo, ó. Esse cara agora é um fácil. Pô, se o cara tá lá, mordendo o cara ali, puxando camisa, não sei o que, olha lá. Vamos cuidar do carrinho ali. Não deve perder o gol. Olha lá, segurando. Ele bateu pro gol e acertou! Três vezes que ele pôde o cara. Deu mesmo. Ficou sozinho. Aí, presente que o goleiro tá no meio do caminho. Perdi o gol pra caraca também, cara. Bola pra dentro da área. Eita! Em posição legal, ele recebe. Até dá pra chutar no gol. Salá! Que? Por quê? Bata a luz! Salá! Carvajal achou que ia fazer o quê? Carvajal! Tchê! E a entrada, mano. E a entrada. Já era. Mais uma paz e terra pra cima do Real Madrid. Mais um, hein? 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 Era pra me esperar mais um pouco. Vamos lá. Vem Karius. Isso! E o árbitro apita! Merda! Merda! 4x2! O Salá jogou pra caramba! Jogou demais, né, cara? E aí? E aí? Nada pra dizer! Nada pra dizer! Quem perde não tem nada pra dizer mesmo! Você perdeu no 2018 também! É! Tá aí, ué! Perder é normal! Ganhar também é normal! Mas ganhar de 4x2 não é tão normal! Ganhar de 3x1 também não é normal, não! É! O mais importante é que o livro salga essa vitória aí! Bom, galera! Então esse foi o vídeo de hoje no canal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! É! Dicas e sugestões são muito bem-vindas! Então deixa aí abaixo nos comentários o que vocês acharam! Não acharam! Né, mano? É isso aí, então! Um grande abraço a todos vocês! Valeu! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau aí, pessoal! Tchau! Tchau!